Vamos lá então, vamos começar falando o seguinte, o que é forense digital? E a ideia, um dos grandes pontos, um dos nossos grandes objetivos hoje é desmistificar e separar alguns termos que no Brasil, como a área está se popularizando muito rápido, alguns termos acabam se confundindo. Então eu vou tentar trazer aqui uma discussão, a minha opinião às vezes, mas colocar em pauta, colocar na mesa alguns assuntos para a gente tentar entender melhor, como por exemplo, a computação forense é uma área da segurança da informação? Vamos nessa então. Pessoal, o que é forense digital? Forense digital é uma área derivada das ciências forenses, é a ciência da computação aplicada à ciência forense, certo? O que é ciência forense então? Vamos voltar um pouquinho. A ciência forense é um conjunto multidisciplinar de ciências aplicadas que visa o fórum, que visa o uso judicial daquilo, está certo? Então, quando a gente pensa em computação forense ou ainda em modo mais amplo para envolver toda a tecnologia, a forense digital, nós estamos pensando no uso da tecnologia para o âmbito judicial, para o âmbito fórum, forense, está certo? Então, a gente precisa tratar a forense digital com o devido respeito e voltar às origens, falar de metodologia, tomar cuidado para não ficar naquele âmbito de muito técnico, muito tutorial, receitinha de bolos, de ferramentas, tanto que hoje aqui a gente nem vai falar de ferramenta, vamos falar do que é, vamos falar de conceito, vamos falar de metodologia, referências técnicas, porque a forense digital é uma área derivada das ciências forense, ela é uma intersecção entre a ciência forense e a ciência da computação e, portanto, exige a devida metodologia dos seus procedimentos para que aquele trabalho que você venha a fazer em uma empresa, para uma determinada pessoa, em um determinado caso, ele possa ser válido lá na frente no âmbito de um processo judicial. Ok? Que tal conhecer os treinamentos da Academia de Forense Digital? Se você tem interesse em investir na área de computação forense, então conheça os treinamentos que vão desde a formação iniciante até a avançada. Acesse academiadeforensedigital.com.br e conheça os cursos de formação relacionados ao mundo da forense digital. Bons estudos!